Música Hoje na diretoria pub quem comanda a night é Edu Lima Por lá o melhor do pop rock nacional e internacional Então tá afim de prestigiar um show acústico? Não perde essa! A diretoria pub fica na avenida Senador Alexandre Costa Pra você que aprecia uma boa música ao vivo Hoje na pizzaria Prigo tem marinheiro tocando só as melhores do sertanejo Começa às 20 horas e não tem hora pra acabar Está imperdível! Nesse fim de semana nada melhor que curtir muito forró no Casarão VIP Hoje quem faz o agito é a banda Esquema 4 E amanhã a animação fica por conta de Forrozão Art Music O Casarão VIP fica perto do Recanto da Picanha, sentido Balneário Veneza E no Posto Leste vai rolar muita música boa neste fim de semana Começa hoje às 22 horas com Rafael Barone E continua amanhã também às 22 horas com o agito de Daniel Costa Pra você que curte muito um bom sertanejo universitário Não pode perder! E o ritmo de forró não para! Neste domingão dia 7 às 16 horas tem Arte Music e Forrozãos Tropicais Muita cerveja gelada e mulher bonita não vão faltar Tudo acontece na sede do Forrozão Art Music na rua Parnarama Vila Lobão Agora é a vez do Bar Verde Amarelo O pagodão improviso agita a turma E pra completar a festa, a banda forró no grau Então quer curtir muito Forro God? Marque presença no Verde Amarelo Esses foram os embalos para este fim de semana E você já sabe né? Pra ter o seu evento divulgado de graça aqui na Agenda Cultural É só enviar todas as informações até quarta-feira para o nosso e-mail AgendaCultural.com AgendaCultural.com AgendaCultural.com